Oi pessoal, embora seja verdade que animais e seres humanos evoluíram desde a antiguidade, ainda podemos encontrar animais e estimações que pertencem a raça de cães mais antiga, ou cujas cronologias são mais recentes. A domesticação em si começou há cerca de 30 mil anos atrás. Veja nesse vídeo as 5 raças de cachorros mais antigas do mundo. No número 1 temos o cão da Carolina, também conhecido como Jingo americano, foi recentemente descoberto nos anos 70. Esses animais viviam de forma isolada e solitária no sudoeste dos Estados Unidos. No número 2 temos o Shar-Pei. Foram encontrados vestidos de que esse cão existia há cerca de 206 anos antes de Cristo, graças a pinturas feitas em objetos cerâmicos. Acreditas que o Shar-Pei descende do Shou-Shouz? No número 3 temos o Husky Siberiano. É uma das raças de cães mais antiga. Estima-se que a tribo russa os usava para puxar seus trenós de madeira e pastorear os veados há séculos atrás. No número 4 temos o Basenji. É uma raça de área do Congo na África. É conhecida por Kenolat, emite um som estranho para avisar ou aletar. Esse cão foi representado em tumbas egípcias e usadas para caça e rastreamento. No número 5 temos o Samoeda. Estudos revelam que esse animal está intimamente relacionado com cães primitivos. Uma mistura de lobo e raposa. Ele foi criado para puxar trenós, caça e criação de renas por antigos povos samuedos na Sibéria e na Rússia. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou inscreva-se no nosso canal e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho